Se você ficar comigo É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar Eu gosto muito de você e tenho pena de perder você, morena Meu pedaço de flor E não me deixe por aqui sofrendo à toa Pois só fico numa boa quando tenho seu amor Você é mais de tudo para mim É mais homem que alguns homens que tem por aí Você é quase tudo para mim É mais homem que alguns homens que tem por aí É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar Se você ficar comigo Eu te prometo bem querer Vai ser sempre a minha dama Toda noite é uma cama Minha eu quebro com você Se você ficar comigo Menina Eu te prometo bem querer Vai ser sempre a minha dama Toda noite é uma cama É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar Eu gosto muito de você e tenho pena de perder você, morena Meu pedaço de flor E não me deixe por aqui sofrendo à toa Pois só fico numa boa quando tenho seu amor Você é quase tudo para mim É mais homem que alguns homens que tem por aí Obrigado Você é quase tudo para mim É mais homem que alguns homens que tem por aí É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar É um chamego aqui, é um chamego lá É mais um bruguelinho pra gente criar Padre o Cícero do Juazeiro do Norte E mande chuva e mande sorte para os seus romeiros Padre o Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido neste mundo inteiro Padre o Cícero do Juazeiro do Norte Mande chuva e mande sorte para os seus romeiros Padre o Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido neste mundo inteiro Todo dia tem Rua Maria Pra visitar a igreja do louco Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto O sertanejo correndo água dos olhos Olhando para o campo e suas criações Pede adeus pra chover de novo Para o vento, ouve suas plantações O sertanejo correndo água dos olhos Olhando para o campo e suas criações Pede adeus pra chover de novo Para o vento, ouve suas plantações Até Sambampano sofreu com a seca Foi raptado pra fazer chover Mas assim que chover de novo Para o vento, ouve suas plantações Vamos devolver Mas assim que chover de novo Para o vento, ouve suas plantações Vamos devolver Oi, 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 oi Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Mande chuva e mande sorte para os seus romeiros Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido neste mundo inteiro Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Mande chuva e mande sorte para os seus romeiros Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido neste mundo inteiro Todo dia tem Vão Maria Pra visitar a igreja do orto Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Cícero do Juazeiro do Norte Música Eita a dor de taturana, não desenrama, nem desenflama E a tola que nem lama, não se derrama, nem desengana Sou menino e quero mama, meu peito clama, por te reclama Sou menino e quero mama, meu peito clama, por te reclama Música Esta dor que me detesta, é desonesta, é indigesta E é machado na floresta, não dizem testa, nem dizem besta Sou menino e quero festa, amor não fresca, beijo em minha testa Sou menino e quero festa, amor não fresca, beijo em minha testa Eita a dor de taturana, não desenrama, nem desenflama E a tola que nem lama, não se derrama, nem desengana Sou menino e quero mama, meu peito clama, por te reclama Sou menino e quero mama, meu peito clama, por te reclama Esta dor que me detesta, é desonesta, é indigesta É machado na floresta, não dizem testa, nem dizem besta Sou menino e quero festa, amor não fresca, beijo em minha testa Sou menino e quero festa, amor não fresca, beijo em minha testa Sou menino e quero festa, amor não fresca No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair Olha eu vou pra São Paulo, tu fica sozinha Quando andar na linha, cuidado com o trem Seja interesseiro, exerente o que é seu Mas o que é meu não lhe presta ninguém Não vá na macumba, não frequente dança Não dê confiança, seja inteligente Não ligue quem passa na sua calçada Não serve fechada a porta da frente No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair Não bote a sua mão aonde não cabe Tudo que você sabe não pode dizer Não ande só, olhe nem de uma só Chame sua avó pra dormir com você Esconda a sanfona, esconda a viola Esconda a vitrola pra ninguém tocar Isso tudo é seu, você é a dona Mas só funciona depois que eu chegar Mas o pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair Faça forró, Omni! No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair Eu vou pra São Paulo, tu fica sozinha Quando andar na linha, cuidado com o trem Seja interesseiro, exelito que é ser Mas o que é meu não empresta ninguém Olha, não vá na matruma, não frequente dança Não dê confiança, seja inteligente Não ligue quem passa na sua calçada Conserve fechada a porta da frente No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair Não bote sua mão aonde não cabe Tudo que você sabe não pode dizer Não ande só, olhe nem turma só Chame sua avó pra dormir com você Esconda a sanfona, esconda a viola Esconda a vitrola pra ninguém tocar Isso tudo é seu, você é a dona Mas só funciona depois que eu chegar No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair No pau que tem espinho não pode subir Que pode lhe furar e você vai cair Forróng, ان placement Forróng, filé Forróng, filé Forróng, filé Forróng, filé Se inscreva no canal Olha, eu não quero a sorte cangaceira Nem quero a vida pra pedir perdão Quero tirar do meu destino todo Esta gente que pisa no meu coração Quero tirar do meu destino todo Esta gente que pisa no meu coração Já me cansei de morrer pela vida A minha estrada não foi eu que fiz Se alguém chora de felicidade Tem tantos que choram por não ser feliz Se alguém chora de felicidade Tem tantos que choram por não ser feliz Eu canto pra acalentar A dor do amor se ferindo Eu canto a mulher que pare A dor do velhinho e a dor do menino Eu canto pra acalmar O peito que está sangrando Pois vem chegando dois mil A gente envelhece Morre esperando Morre esperando Morre esperando Morre esperando Morre esperando Olha eu não quero a sorte cangaceira Nem quero a vida pra pedir perdão Quero tirar do meu destino todo Esta gente que pisa no meu coração Quero tirar do meu destino todo Esta gente que pisa no meu coração Morre esperando Morre esperando Morre esperando Morre esperando Eu nunca vi tanto amor Nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo Só pra dizer que me quer Eu nunca vi tanto amor Nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo Só pra dizer que me quer Está sempre de gavilha amado Inventando mil posições Pra me atirar seus carinhos Pra me matar Pra me matar de paixão Eu fico aceso e fogoso Que nem o sol Que nem o sol do sertão Que nem o sol do sertão A gente se abraça Se beija E nem caldeira E nem caldeira de trem Ela me acha gostoso E eu gosto dela também Pois este amor aguado Não é qualquer bujinganga É desses que dá Sua de pintura Deixa magrinho De pé na bamba Eu nunca vi tanto amor Nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo Só pra dizer que me quer Eu nunca vi tanto amor Nos olhos dessa mulher Ela me olha sorrindo Só pra dizer que me quer Balança, meninas! Vai até as quatro, vai! Ê! Tch! 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 Ô, freque! Tch! 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 Tch Você é quem escolhe onde quer Que eu faça um chameguinho em você Se na sua mão ou no coração Diga logo onde deve ser Aqui, se na sua mão ou no coração Diga logo onde deve ser Você é quem escolhe onde quer Que eu faça um chameguinho em você Se na sua mão ou no coração Diga logo onde deve ser Aqui, se na sua mão ou no coração Diga logo onde deve ser Estou desesperado, quero que decida logo, por favor Meu coração reclama, meu peito arde de tanto amor Dengo, 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 fale o seu desejo Não aguento mais este chameguinho Dengo, 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 fale o seu desejo Não aguento mais este chameguinho Simbora! É hoje, minha filha! Parece até que nós estamos dentro de Recife Você é quem escolhe onde quer Que eu faça um chameguinho em você Se na sua mão ou no coração Diga logo onde deve ser Aqui, se na sua mão ou no coração Diga logo onde deve ser Você é quem escolhe onde quer Que eu faça um chameguinho em você Se na sua mão ou no coração Diga logo onde deve ser Aqui, se na sua mão Diga logo onde deve ser Estou desesperado, quero que decida logo, por favor Meu coração reclama, meu peito arde de tanto amor Dengo, 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 fale o seu desejo Não aguento mais este chameguinho, olha aí Dengo, 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 fale o seu desejo Não aguento mais este chameguinho Você é quem escolhe onde deve ser Você tá do jeito que eu gosto Você tá do jeito que eu queria Você tá do jeito que eu gosto Você tá do jeito que eu queria Por muito tempo eu fiquei sem ver você A saudade machucava e me doía Há tantas coisas que eu preciso lhe dizer Você tá linda, tá do jeito que eu queria Você tá do jeito que eu gosto Você tá do jeito que eu queria Já não consigo viver sem seu amor Seu beijo doce com sabor de melancia Eu gosto tanto de sentir o seu calor Você tá linda, tá do jeito que eu queria Você tá do jeito que eu queria Você tá do jeito que eu gostaria Você tá do jeito que eu gosto Você tá do jeito que eu queria Minha querida, minha querida, minha querida Minha querida, você hoje vai me dar Seu endereço, pois eu quero todo dia Me dar um beijo e mergulhar no seu carinho Você tá linda, tá do jeito que eu queria Você tá do jeito que eu gosto Você tá do jeito que eu queria Você tá do jeito que eu gostaria 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 Você tá do jeito que eu queria Por muito tempo eu fiquei sem ver você A saudade machucava e me doía Há tantas coisas que eu preciso lhe dizer Você tá linda, tá do jeito que eu queria Você tá do jeito que eu gostaria 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 Eu gostaria Eu gostaria Você tá do jeito que eu gostaria Você tá do jeito que eu gostaria Eu gostaria Você tá do jeito que eu gostaria Você tá do jeito que eu gostaria Você tá do jeito que eu gostaria Eu gostaria Então eu gostaria Tomila Aê na pontinha do dedo Bonitinho Morena Como tua Venha cá dançar o meu lundu Cantar shot comigo Não tem outra como tu Morena Venha cá dançar o meu lundu Cantar shot comigo Não tem outra como tu Boa Campina Grande, Pato Souza e Cajazeira, Taperua e Teixeira, Livramento e Mulungu E Ouro Velho, Prata, Monteiro e Sumé, Ipico e Acoité, não tem outra como tu Morena, venha cá dançar o meu rundu, cantar choro comigo, não tem outra como tu Morena, venha cá dançar o meu rundu, cantar choro comigo, não tem outra como tu Vem reviver nosso amor que é um tesouro, João Pessoa, Vale Ouro, nossa linda Tambaú Vem reviver nosso amor é um tesouro, João Pessoa, Vale Ouro, nossa linda Tambaú Morena, venha cá dançar o meu rundu, cantar choro comigo, não tem outra como tu Morena, venha cá dançar o meu rundu, cantar choro comigo, não tem outra como tu Morena, venha cá dançar o meu rundu, cantar choro comigo, não tem outra como tu Estava desesperada começou a fazer bolacha pra moleca da vender Quando mais vende mais aumenta a freguesia que a bolacha da vizinha todo mundo quer comer Na rua só se fala na bolacha dela, não sei se é por ela ser tão boazinha Talvez seja motivo da publicidade que todo mundo gosta da bolacha da vizinha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Minha vizinha estava desesperada começou a fazer bolacha pra moleca da vender Quanto mais vende mais aumenta a freguesia que a bolacha da vizinha todo mundo quer comer Na rua só se fala na bolacha dela, não sei se é por ela ser tão boazinha Talvez seja motivo da publicidade que todo mundo gosta da bolacha da vizinha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Olha a bolacha, olha a bolacha, melhor que essa juro que você não acha Minha vizinha estava desesperada começou a fazer bolacha pra moleca da vender Quanto mais vende mais aumenta a freguesia que a bolacha da vizinha todo mundo quer comer Na rua só se fala na bolacha dela, não sei se é por ela ser tão boazinha Talvez seja motivo da publicidade que todo mundo gosta da bolacha da vizinha Balança menina, boa coisa boa Essa menina era toda treme, treme, não se continha no puxado essa sanfona Você é tão bacana, você é minha fã Essa menina era toda treme, treme, não se continha no puxado essa sanfona Você é tão bacana, você é minha fã Antes éramos dois amigos com alegria e sorriso Você curtia meu som Hoje, somos dois namorados Este amor bem amado Foi a sanfona que deu Volta a sanfona pra ela Todo este amor em beleza Pois esse dom Foi Jesus que me deu Volta a sanfona pra ela Todo este amor em beleza Todo este dom Foi Jesus que me deu Essa menina era toda treme, treme, não se continha no puxado essa sanfona Você é tão bacana, você é minha fã Essa menina era toda treme, treme, não se continha no puxado essa sanfona Você é tão bacana, você é minha fã Antes éramos dois amigos com alegria e sorriso Você curtia meu som Hoje, somos dois namorados Hoje, somos dois namorados Este amor bem amado Foi a sanfona que deu Volta a sanfona pra ela Todo este amor em beleza Todo este dom Foi Jesus que me deu Volta a sanfona pra ela Todo este amor em beleza Todo este dom Vai Jesus que me deu Ai Jesus que me deu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti